Lá em Portugal, na época medieval, as mulheres não casavam em agosto, porque exatamente, elas casavam e na luz de mel o marido ia pro mar pra fazer as coisas, as guerras e tudo mais, e elas ficavam viúvas. Então não se casava no mês de agosto. Depois, guerras mundiais, a maioria no mês de agosto, Hiroshima no mês de agosto, massacres no mês de agosto, um monte, tá? Mas, eu quero falar do cachorro louco. Tem um professor especialista chamado Francis Flose, médico veterinário, que explica assim, O mês de agosto, presta atenção, gente, é quando as cadelas entram no período fértil. Os cachorros ficam loucos mesmo e brigam pra conquistar a fêmea. Essa luta entre os machos, pra ter a fêmea, eles ficam com raiva e babam a raiva. Por isso que a mãe, lembra? Aquela baba faz mal. Transmitida pela saliva dos cães, tem o vírus da raiva. Então, meu filho, o mês do cachorro louco é porque eles ficam loucos de tesão, olha que maravilha. Pois é, o que é que tem tudo atrás da gente? Nós estamos no vírus, né? Mas quando a gente fala de agosto... Você também quer dizer? Então tá bom. De longe a gente vê uma coisa boa. Pode ficar bem. Não, agosto é o número 8, o número 8 traz muito dinheiro, facilidades. Eu fiz assim, ufa, porque até julho, astrologicamente, tava péssimo. Mas agora vocês vão ver, começa a melhorar tudo. Lógico que vem catástrofe por aí, mas não do jeito que veio. Nesse primeiro... Então aquela história de agosto é o mês do desgosto, pra esse agosto de 2019, isso não vai rolar. De jeito nenhum. Pra quem quer assinar contrato e que sempre pula o mês de agosto e vai pra setembro pra assinar, pode assinar. Não, pelo amor de Deus, eu tenho um contrato pra assinar agora. Olha, expansão pessoal, vou falar. Empresarial, recebimento e pagamento de dívidas. Você pode fazer negociações. O número dele é 8. 8 significou o que na numerologia? Dinheiro, prosperidade. Tanto que se você vai montar uma loja, tem que ter o número 8. Se você for comprar uma casa, tem que dar a somadora 8. E nós estamos no ano 8. Agora, pra casamento, agosto é um mês bom? É, mas você viu que as portuguesas não casavam. Não, não, só pra saber. Não, não vou casar, não. É bom sim, Val. Porque é o mês 8 que traz felicidade. A coisa do casamento é por causa das portuguesas, na época medieval. E vai indo, sabe assim? Ah, eu também ia querer casar no mês, que é verão, mar, né? Na sequência, o homem vai pro mar. Vai ficar casado pra chupar dedo. Não, por isso é que criou, sai, não vou casar, não vou casar. Literalmente. Pode casar à vontade. Vai ficar na vontade na hora que você acha que vai ter a noite de núcleos, o cara zarpa. Tem que ser na volta. O sapiente vai voltar. Deixa o azar, pessoal. É, naquela época era muito... Melhor fazer logo o negócio. Tristeza. Pelo amor de Deus, é um mês em que a gente vai começar a colher o que nós plantamos desde janeiro. Como vocês todos plantaram pérolas, vocês vão receber o quê? Até no meu sapato eu tenho. Não, gente. Tá bárbaro o mês de agosto. Eu falei aqui que tava péssimo, lembra, na astrologia? Na astrologia tá ótimo. Então o segundo semestre do ano vai ser muito mais tranquilo. Bem melhor. Lógico que coisas acontecerão. Aleluia. Não do jeito que tava. Mas eu me lembro, aproveitando que a gente tá falando de agosto, enfim, o segundo semestre melhor, o primeiro semestre aí foi um primeiro semestre marcado por tragédias, né? O segundo semestre vai ser mais tranquilo. A gente vai ter tragédia até o final do ano por conta de quem tá regendo o ano, mas não daquele jeito. Uma após a outra, após a outra. A coisa vai melhorar. As tragédias ainda vêm. Vêm algumas coisas aí. Vai cair algum avião aí, se ainda assim? É, bastante avião ainda. Sim, pelo amor de Deus. Você viu que navio... Amanhã já não vou mais, então. Navio. 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 Vocês não viram quanto o navio entrou no cais, né? Então, muita coisa de navio ainda. Vem esse ano. Mas não do jeito que a gente chegava aqui pra falar de artista, não dava. Tá morrendo, caindo. É, exatamente. Perfeito. Vamos relaxar.